Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Eu trago pra você uma magia poderosa pra você que quer trazer o seu amor de volta. Pra você que não aguenta mais o descaso, a distância, esta pessoa já disse pra você, pra você cuidar da sua vida, que ele vai cuidar da dele. Então, meu bem, e você ama essa pessoa e você quer trazer de volta. E talvez ele não volta por causa do orgulho, porque falou que não volta mais. Essa magia é poderosa. Você vai trazer o seu amado de volta na força dessa magia que eu vou ensinar pra você. Você vai precisar simplesmente de um pão, um copo de água com açúcar. Eu vou te explicar detalhe por detalhe. O homem pode fazer pra sua amada, a mulher pode fazer pro seu amado, o homossexual pode fazer pro seu companheiro, seu amado. Então, meu bem, nesse momento eu quero passar pra você a mega promoção de trabalhos de união e amarração. Porque muita gente, mas muita gente vem me pedindo pra fazer esse trabalho coletivo. Então, eu tô fazendo uma mega promoção pra você que quer trazer o seu amado de volta. Até o dia 24 de novembro, essa mega promoção. Você tem esse prazo, hoje é dia 13 de novembro, então você tem esse prazo até o dia 24. Se caso você se interessar, quiser que faça esse trabalho de união e amarração pra você, nessa mega promoção de um trabalho coletivo, entre em contato comigo que eu te oriento melhor. Meus contatos estão abaixo dos meus vídeos. É importante que você entre com antecedência. Até o dia 24, o dia 24 é o último dia. Mas você tem que passar a hora de pagamento, mandar foto do recito pra mim e os dados e tudo. Então, você tem que entrar em contato comigo pra eu poder te orientar direitinho. Tá bom, meu bem? É, não perca, não fique de fora. É uma oportunidade, porque com essa pandemia tá tudo muito difícil pra todos vocês. Então, a gente sabe disso. E porque vocês, milhares de pessoas me pediram, então eu vou fazer e já comecei a avisar. que essa mega promoção é um trabalho coletivo e até o dia 23, 24, você entra em contato pra, de repente, dar tempo de você fazer os procedimentos que tem que ser feitos. Tá bom, meu bem? Vamos à magia? Você vai necessitar de um pão. Normal, o pão. Ai, Beto, mas eu moro na fazenda, então a gente não compra esses pãos de padaria. A gente faz os pãos aqui em casa. Não tem problema nenhum. Faça o seu pão, se você não tem, se você mora na roça, não tem como comprar na padaria. Faça o seu pãozinho de casa e use um pão pra você fazer essa magia. Você, eu não vou fazer, vou só te ensinar. Você vai partir o pão, abrir, não vai separar, vai abrir o pão. Você vai pegar, se você tiver a foto do seu amor, você vai colocar dentro do pão. Mas na foto do seu amor, você escreve o seu nome, né? Você vai colocar uma camada de açúcar, pode ser mascavo cristal, pode ser açúcar união. Você vai pegar uma camada desse açúcar, você vai despejar por cima do açúcar a canela. Canela em pó. Ah, não tem canela em pó, Ivete. Então, põe canela, essas aqui de pau, coloca lá dentro. Pronto. Você vai pegar do perfume que você usa, vai pegar o pão tá aberto, a foto, né? Tudo escrita, o açúcar, a canela. Aí você vai pegar o seu perfume e vai borifar ali. Mas fazendo os seus pedidos. Preta velha, do amor, ô vovó Maria do amor, vem cá, vem cá, Maria do amor, vovó preta. Corre aqui, atende o meu pedido. Quero fulano de tal. Dentro de 24 horas, novamente na minha vida. Vovó Maria do amor, eu confio no teu poder. Então, por isso, faço a vós essa pequena magia, para que através dessa energia, vós traga o meu amado de volta. Faça os seus pedidos. Faça uma oração. Então, a partir da hora que você começar a fazer a magia, você já chama a Fofó Maria do amor. Entendeu, meu bem? Aí você vai pegar, olha, coloca um copo de água também. Não precisa pôr nada nessa água, só a água. Começou a magia? Põe a água, pega o pão e faça todos os procedimentos da forma que eu estou te ensinando. Pronto. Aqui, olha, se você está vendo, não vou fazer, não vou cortar a fita, porque eu estou só ensinando. Aqui, meu bem, você vai amarrar. Entendeu? Vamos fazer de conta que eu cortei a fita aqui. Pronto. Para lá não tem mais fina, só essa. É o que eu estou te ensinando. Aqui, meu bem, você vai dar sete nós. Na força de Vovó Maria do amor, eu te amarro, eu te domino, eu te amanso, eu te trago de baixo com o meu pé esquerdo. Amarrado está pela lei e ordem divina. Então, você vai falar isso nesse primeiro nó e em todos os nós que você fizer, que são sete, vai repetir. Amarrou. Pronto. Amarrou desse jeito. Aí, você vai fazer o quê? Vai pegar outro pedaço de fita e vai amarrar dessa forma. Olha, como que vai ficar embaixo do pão, ó. Olha aqui, meu bem. O vídeo vai ficar grande, mas é porque eu repito muito. Para você fazer direitinho, eu quase não tenho tempo de responder lá abaixo dos vídeos. Mas, olha aqui, ó. O pão vai ficar desse jeito, né? Porque você já amarrou aqui do jeito que eu te ensinei. E agora, vai amarrar aqui mais sete nós, chamando Vovó Maria do amor do jeitinho que eu já te ensinei. Tá bom, meu bem? Pronto. Vai pôr um cantinho aí na sua casa, desse jeito trabalhado, em cima do copo de água ou do lado do copo de água. Entendeu, meu bem? Então, o que que vai fazer? Você pode acender uma vela cor-de-rosa ou branca para Vovó Maria do amor. Fazendo seus pedidos e já agradecemos. Terminou a vela de queimar, você pode deixar esse pão preparado dessa forma até sete dias. Na sua casa, num cantinho. Depois dos sete dias, você vai pegar do jeito que ele foi trabalhado, que você fez, a magia que eu estou ensinando. Coloca num vaso de planta bem bonito. Ou debaixo de uma árvore afastado da cidade, também você pode pôr num lugar que tenha grama, pode ser um jardim, uma praça. Tá bom, meu bem? Terminou a magia, vovó Maria do amor. Eu creio, eu quero, eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Tchau, tchau. Amém.